Música Desde o primeiro de maio da sua inauguração, o Casa de Praia vem todos os finais de semana, trazendo atrações para cá, valorizando os artistas locais, mas também trazendo artistas nacionais para que as pessoas, de forma gratuita, possam acompanhar os shows. E o Elimar Santos veio aí no mês dos namorados agraciar a nossa população com o show dele. Então, a importância para fomentar o turismo, mas também a economia local. Vamos aproveitar esse momento, aproveitar que está perdido os namorados e curtir. É muito bom! Música